7 horas e 29 minutos, fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E para enfrentar o mercado de trabalho é importante estar sempre atualizado. E é por isso que microempreendedores têm utilizado as redes sociais como uma forte aliada. Além de possibilitar a coleta de informações sobre a preferência dos clientes, as plataformas sociais são rápidas, baratas e de grande alcance, o que facilita na hora de divulgar o negócio. Isso é o que você confere no nosso quadro Na Ponta do Lápis. Ganhar dinheiro na internet está cada vez mais fácil, mesmo não sendo uma tarefa tão simples de executar. Por isso, a tendência em 2018 é o mercado criativo, onde as pessoas oferecem os seus serviços pela internet, por um preço bem mais convidativo. É o caso da Beatriz e Carolina, que há dois anos criaram um brechó garimpo, que oferece de roupas a livros. Os preços nem chegam a R$ 35,00. A gente que é universitário, a gente tem muita coisa da época da escola que a gente não usa mais. Então, a gente pensou num jeito de tentar vender essas coisas, só que a gente pensou, ah, não tem como a gente ter uma loja física. Então, como é que a gente pode vender essas coisas sem ter essa loja física? Então, a gente teve a ideia de ter um brechó online. As meninas que estão na casa dos 20 anos de idade já têm uma visão ampliada de negócio. Elas fazem questão de escrever a punho uma carta para cada cliente novo do brechó. No momento da compra, nós entregamos uma cartinha personalizada, agradecendo o cliente e pedindo para ele indicar para outras pessoas. A gente tem que sempre trabalhar para conseguir mais seguidores, porque é a alma do nosso brechó, né? Porque no brechó online a gente precisa de pessoas que sejam fiéis ao nosso trabalho. Apesar de existir cada vez mais opções para ganhar dinheiro na internet, essa especialista acredita que o processo não é imediato. Ele precisa entender onde está o público-alvo dele. Ele precisa entender o que ele está oferecendo e para que ele está oferecendo. Quem está interessado nisso? Também não basta ele só estar nas mídias sociais. Ele precisa estar e se conectar com as pessoas certas, as pessoas que realmente têm interesse por aquele objeto, por aquele serviço, as pessoas que se interessam por aquilo. Enfim, ele vai alcançar o público-alvo dele e assim se conectar com esse público de modo a realmente conseguir vender o seu produto ou serviço. Por isso, os empreendedores que desejam investir na internet devem ter muita paciência e dedicação. É importante testar a ideia de negócio gastando pouco. A pessoa precisa entender que ela não somente precisa vender. As pessoas não gostam dessa mídia interrompida, que você está vendo o seu feed de notícias e tudo mais, e aí, do nada, aparece uma propaganda, mesmo que seja na internet. Então, as pessoas querem informações, realmente se conectar com o negócio. O que está por trás desse produto ou desse serviço? Como é feito isso por trás das câmeras? Como isso funciona? Como é o processo de elaboração disso? As pessoas hoje... O consumidor de hoje precisa dessas informações. Eles querem muito mais saber quanto é o produto. Eles querem saber como esse produto é feito, se é feito de forma sustentável ou não, se é saudável ou não, enfim. Então, hoje o consumidor busca muito mais que um produto e sim informações que estão por trás. Então, também isso é muito importante. E agora eu tenho um recado aqui para o senhor Aureliano Rodrigues de Castro Filho. Ele precisa comparecer ao escritório da RL Intermediação com urgência. Se você conhece, é amigo ou familiar do senhor Aureliano Rodrigues de Castro Filho, diga que ele precisa ir ao escritório da RL Intermediação. Gente, a RL Intermediação tem uma equipe de especialistas que ajuda vocês a conseguir o seu benefício do INSS de forma rápida, fácil e segura. Chega de ficar correndo para lá e para cá com toda papelada na RL Intermediação, você tem o atendimento de respeito que você merece. E não é só isso. A RL Intermediação, você também garante o recebimento do seguro DPVAT, seguro de vida, seguro das Forças Armadas e benefício previdenciário em geral. É só ligar, 9177-2645. Anotou? Vou repetir, 9177-2645. E o CETAM vai selecionar candidatos que desejam fazer os cursos de especialização técnica de nível médio. Além da capital, há vagas também para o interior. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo mais uma vez com a Amanda Morim. Oi Amanda, quais os casos, em quais cursos, na verdade, e os números de vagas disponíveis? Conta pra gente. Olha só Adriane, nesse curso são 174 vagas disponíveis, viu? Para as áreas aí em planejamento e controle de produção, cálculos trabalhistas, massagem clássica, finanças do setor público e gestão da tecnologia e também da informação. As inscrições, elas acontecem exclusivamente pela internet, viu? Pelo próprio site www.concursoescopec.com.br. Esse candidato, ele vai poder se inscrever no período de 31 de janeiro até 8 de fevereiro. Ou seja, é um período bem curto, né? Mas ele já pode, se preparando aí para saber que curso que ele quer participar e a partir do dia 31 já pode se inscrever, viu? Ele precisa levar a documentação dele até a sede do CETAM, que fica localizado ali no Pedro Teixeira, viu? Documento de identidade, ele precisa levar o CPF dele, o comprovante de residência e também duas fotos 3x4, viu Adriane? Depois que ele formalizar essa inscrição, o próprio CETAM vai entrar em contato com esse candidato, justamente para informar se ele foi selecionado ou não. As aulas aí, elas estão previstas para acontecer no dia 19 de março. E a oportunidade também, né? Justamente para o interior do estado, quem quiser participar pode também se inscrever. Além disso, essa seleção, ela vai ser feita de uma maneira de análise, conforme o rendimento desse aluno escolar. Eles vão analisar todo o rendimento do histórico desse candidato e em seguida já vão poder selecionar, viu? Para mais informações, esse candidato, ele também pode entrar em contato através aí do site www.cetam.am.gov.br. Para participar desse curso, desse curso profissionalizante, não há nenhuma taxa de inscrição, viu? É totalmente gratuito, Adriane. E com certeza é uma ótima oportunidade para quem deseja se reciclar, né? Obrigada, Amanda, pelas informações. E no Minuto Tecnologia, vamos dar uma dica para você que procura variedade em smartphones, informática e acessórios com atendimento diferenciado. Na InfoStore, você tem o melhor mix em tecnologia e consultores especializados nos maiores lançamentos do mercado. São 12 lojas espalhadas nas principais zonas da cidade, com destaque para a loja do HiperDB Nova Cidade, que foi recentemente inaugurada. Uma loja bonita, espaçosa e confortável, com vendedores treinados e sempre à disposição para esclarecer todas as suas dúvidas sobre qualquer produto. Em todas as lojas InfoStore, você encontra notebook, impressora, ar-condicionado, tablet, toda a linha de smartphone e Samsung e os maiores títulos e acessórios de games. Então, nem precisa ficar rodando por aí. A InfoStore é a loja completa com tudo que você precisa. InfoStore, o melhor mix em tecnologia. Daqui a pouco você vai conferir os detalhes da programação oficial do Carnaval de Manaus. E tem ainda dicas culturais para você. É um instante só, não saia daí.